Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o educador Hernandes, especialista em educação especial e inclusiva. E hoje eu venho falar dos benefícios da música na vida das pessoas com e sem deficiência. Quem não gosta de ouvir uma boa música? Ou ouvir sua banda predileta? Ou ouvir uma música calma? A música está presente em todos os lugares. Mas para que serve a música? A música é uma ferramenta essencial no desenvolvimento e aprendizagem das pessoas com ou sem deficiência. E é de suma importância no trabalho na sala de recursos multifuncionais da educação especial. Quando as abordagens são direcionadas respeitando a individualidade e o tempo de aprendizagem das pessoas, ela pode se apropriar e cada vez mais usufruir de todos os benefícios que a música pode dar. Por exemplo, a música auxilia na coordenação motora, como nesse exemplo que o aluno irá seguir a música obedecendo o pulso. A melodia, por exemplo, estimula a comunicação verbal e a harmonia, ela traz sentimentos como alegria, tristeza ou afetividade. Durante as atividades de musicalização, podemos trabalhar a consciência corporal, que é o reconhecimento do seu corpo no espaço e como ele interage no ambiente. Também podemos trabalhar o relaxamento do corpo, que auxilia no alívio do estresse, do cansaço e auxilia na concentração. Também é importante, dentro das atividades de musicalização, trabalharmos a percepção auditiva, que é o reconhecimento dos timbres e dos instrumentos. Por exemplo, o sax tem um som característico, o clarionete tem um som característico, o piano tem outro som. Então é importante trabalhar a diferenciação desses sons. Dentro da música, também podemos trabalhar vários sentimentos, como por exemplo, alegria, ou então algo mais triste, ou suspense. Então dentro dessa atividade, podemos estar resgatando essas questões sonoras que pode estar trabalhando com os alunos, essa desenvoltura de se expressar. Depois de termos trabalhado toda essa sequência de habilidades, como ritmo, consciência corporal, pulso, nós chegamos a um objetivo muito importante, que é o raciocínio lógico. E o raciocínio lógico é muito importante, porque através dessas habilidades, o aluno poderá ter maiores habilidades e autonomia para desenvolver suas habilidades, seja na música ou na sua vida cotidiana. Então pessoal, só lembrando, é muito importante pensarmos que, quando você trabalha música, principalmente com o público da educação especial, é importante, antes de tudo, respeitar o tempo de aprendizagem dessas pessoas, porque só assim ela poderá se desenvolver de uma forma mais autônoma. Pessoal, só lembrando, é importante também adaptar, se necessário, o material que você irá utilizar na sua prática. E lembrando, pessoas com deficiência visual, é muito importante que você forneça a esse aluno todo o material necessário, como lupa, material ampliado ou uso do braio. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado, acompanhe nossas redes sociais, abraço e até a próxima!